E depois, sabe que pode a gente conversar e tudo, ah, legal, mas a gente é cristão, nós temos que orar, né, vamos orar pra ver se, né, se Deus vai encaminhando e tudo, tudo e tal, então vamos orar então, me dá a mão aqui. Sim. Desse jeito. Vamos resolver agora. Vamos orar então, tá. Aí eu peguei, dei a mão pra ele, fechei o olho, ele fechou o olho, só um beijo. Me deu um beijo assim, pronto, já somos namorados, e eu falei, o quê? Já somos namorados, que não sei o quê. Porque eu falei, meu Deus, esse menino é doidinho, estranhou, aí eu falei, ah, tá, vamos namorar então, né, tipo assim, Deus foi colocando aquela confiança no meu coração, eu nunca, em nenhum momento, ali eu falei, meu Deus, ele era travesti, e aí, não sei o quê, na verdade, até hoje, Douglas, eu só me recordo assim, porque a gente prega o testemunho todos os dias, né, Então, mas pra mim o Flávio nunca, nunca esteve naquela situação, tamanha a transformação dele, não só na aparência, mas também nas atitudes. O Flávio, ele foi tão homem comigo, em todas as, sabe, em todos os sentidos, na atitude comigo, no respeito, de me honrar, de me respeitar, de fazer eu me sentir segura, eu tava muito insegura em relação a muitas coisas na minha vida, por conta de algumas decepções, Mas ele me fez eu me sentir amada, me sentir mulher, me sentir bonita, me sentir de novo, sabe, desejada, então isso foi muito bom pra mim, né, então eu, nós começamos a namorar, ficamos noivo em, acho que... Nós namoramos e noivamos em dois meses, em dois meses, e casamos, é porque eu era, eu era não, eu sou intenso em tudo que eu vou fazer, e acredito que o amor, amor, e amor, amor, perdão, Jesus, palavra, Bíblia, salvação, Tanto de um lado, deste lado, nosso lado é este, quanto o lado contrário, é uma entrega, você entrega, então eu tava decidindo entregar o meu corpo pra ela, tive dificuldade nenhuma não, irmão, nem tive, nem tenho, e eu entreguei minha vida pra Jesus, eu tinha que abrir mão da beleza, que eu tinha sim, não era, não era uma coisinha feia, judiado, não, eu tive que abrir mão de dinheiro, Porque eu ganhava muito dinheiro, mas o que que eu fazia com ele? Não glorificava a Deus? Droga, homem, bolsa, sapato, perfume, maquiagem, vida fútil, abri mão de uma coisa que eles adoram, a glória, travestis adoram ser glorificado, exaltado, Eles adoram ser adorado, eles adoram ser, tô mentindo Danilo? Não